Bom dia, gente! Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Hoje eu estou aqui no cemitério Parque das Palmeiras. Pode se aproximar você que estava falando aí? Oi? Oi? Oi! Pode falar, quando eu liguei o Spirit Box você estava falando. Eu levantei, porque a minha coluna está doendo, gente. Aí eu tive que levantar e ela falou. Como é seu nome? Oi, eu estou falando com você. Como é seu nome? Como? Fala aí seu nome de novo? Sou eu? Eu quem? Eu não sei quem é você. Oi? Sou eu? Sou eu? Cantora, é? Ela falou cantora? É? Será que eu te conheço? Isso. Claro, eu conheço ela. Então fale seu nome aí. Se eu não conhecer, eu sei o que conheço, né? Como é seu nome? Sou eu. Cíntia? É isso? Claro. Cíntia? Olha, você está ficando toda arrufiada. O Espírito está perto de mim. Cíntia? Você era cantora? Cíntia de quê? Espia? Para ali? Para onde? Ela disse para ali. Cíntia de quê? Sim, Cíntia? Cíntia? Sim. O que é que tem para ali? Ela falou. Bom dia. Bom dia. Está tudo certinho aí? Está tudo certinho. Tudo, tudo. Tudo. Vem aqui. A gente está fazendo uma oração aqui. Está bom? É. É. Aqui mesmo? Isso. É? A mamãe é? Isso. Eu trabalho aqui, está me dando, viu? É. Está tudo chegado aí. Eu não botei a roupa. Está bom. Está? Está. Obrigada. Com a vontade. Está. Isso é uma briga de promoção, viu? Está. Eu estou aqui na frente. Você vai vir, tá? Ah, está. Eu estou aqui na frente. Eu estou aqui na frente. Eu estou aqui na sua hora. Está bom. Obrigada. É o homem mesmo que veio aqui atrapalhar. Mas eu voltei de novo. Ele. Ele veio o quê? O homem. Foi o homem que veio mesmo. Gente, eu estava me comunicando com ela e o homem chegou aqui. E ela está repetindo. É o homem mesmo. Cíntia. É Cíntia de quê o seu nome? Cíntia? Cíntia Cássia? Não. Celto, Cíntia Cássia. Sim. Quer mais? Cíntia Cássia? Cíntia Cássia? Ela disse que ela era cantora, gente. Você era cantora, era? Daqui de Belém? Cíntia Cássia? Era? Pode falar. Cíntia Cássia, daqui de Belém. Oi? Você morava aqui em Belém? Era cantora daqui? Era cantora, Celto. Era daqui. Qual era a banda que você cantava? se você faleceu? Anos. Faz anos? Ela falou. Espera aí, gente. Ela disse faz anos que você faleceu. Foi isso? Você era cantora de uma banda. Qual era o nome da banda? Vai decorando aí, Celto. Não sei quem é. O nome da banda você pode falar? Se tinha banda? Falou. Doce? Desejo. Que banda é essa, Celto? Ali? Qual foi o ano que você faleceu? Conhece a banda, Celto? Dois mil e o quê? Dois mil e o quê? É sete ou é dezessete? Porque você faleceu, a data. Dois mil e sete. E, Celto, não lembra, não? Não lembra. Você faleceu de quê, minha irmãzinha? O espírito está aqui falando no cemitério, gente. O que é isso? Sim. Sim, é? Sim. Você faleceu de quê? Me ajuda aí, minha irmãzinha. É uma cantora aqui que está se comunicando. Qual foi o motivo? Acidente? É Cíntia do que é o nome dela? Cíntia Cássia. Cíntia Cássia? Qual foi o motivo que você falou? Cíntia Cássia está mais próxima do Lama do Pobre Natural. Um, dois, três. Cíntia? Qual foi o motivo do seu desencarne? Acidente, tá? Sim. Acidente. Acidente. Mas ela está falando outra coisa, eu não estou entendendo. Cíntia, dá para você repetir? Você falou em acidente. Em que o acidente? Caiu? Ela caiu, Xelta. Ela caiu do carro, gente. O que é isso? Teve algum acidente de cantora? Só você? Ela disse que só ela caiu. Não lembra, Xelta, do mesmo acidente? Você caiu da... Você estava fazendo algum show e caiu? Foi isso? Aham. Cíntia Cássia. Quantos anos você tinha na época? Você... Foi em 2007? Isso. Isso? Tá. Eu entendi. Quantos anos você tinha? Quanto? É o quê, Mari? Eu perguntei a idade dela. Ela falou, mas eu não entendi a idade dela. Falou agora. 27, é? 27 anos. 27 anos, Xelta. Salve, salve, Mari. Salve, salve, Mari. Mari, esse espírito, ele está pedindo ajuda. Ela disse que ela era cantora. Agora eu posso te fazer uma pergunta aqui. Cíntia, Xelta, Cássia? Cíntia Cássia. Ela faleceu aqui no interior. Você faleceu aqui, aqui em Belém ou no interior? Interior. Interior. Como era o nome do interior? Pode falar o nome do interior. Falou, mas eu não entendi. Ajuda aí, Mari. Qual é o interior dela? Vila. Ela falou vila. Cabanos. Barca Arena. Ah, em Barca Arena, é? Vila dos Cabanos. Barca Arena? É, Barca Arena, é. Vila dos Cabanos, ela falou. Vila, Cabanos. Meu Deus. Gente, esse espírito está dentro de 2007. Quem é, Xelta? É. Conhece? É imóvel. Tem um espírito que bateu na tela aqui. Está abaçado a câmera. Está abaçado? Verifica se foi ela que caiu do trio elétrico. Ela disse que caiu do carro, né? É no trio elétrico. E, Cíntia, me diz uma coisa aí. Foi você que caiu do trio? Foi, Xelta? Fazendo show, é isso, Xelta? Xelta, está perguntando. É. Meu Deus, gente. Eu não lembro, não, desse assunto. Eu esqueci a música também. Esqueceu? Mas é uma música bem conhecida. A música é dela? Doce Desejo. Doce Desejo. A música é doce Desejo. Ela falou o nome da banda, não foi? É isso. É isso. Oh, meu Deus. Gente, 2007. Eu estava terminando a minha faculdade faz muito tempo, gente. É. É. Ela faleceu no Carnaval. No Carnaval? Você faleceu no Carnaval, Xelta? Você está perguntando. Vila dos Cabanos. Oi? É. Carnaval, Xelta. Foi, Xelta? Tu lembra? Eu. Eu. Foi só você que faleceu? Eu não lembro, Xelta. Foi? Ela era cantora de... A cantora dela faltou no canal do Assombrado. Foi? Xelta, ela era cantora de brega, é? Sim. Me responda aí. Era. Cantora de brega. Era. Era? De novo? Ô, Cíntia. 2007, você caiu do... Ela disse... Do trio, foi? Ela caiu... Eu pensei que era do palco, mas ela falou que era do carro. Você caiu... E... Você estava sozinha no show? Não? Não? Foi no carnaval. Ela caiu... Durante o carnaval? Mas ela morreu só. Né? Foi só ela. Foi só você que faleceu nesse dia do acidente? Foi. Só você que faleceu. Gente, pois é. Ô, Cíntia... Me diz uma coisa, minha irmãzinha. Por que você ainda está aqui? Você veio pedir ajuda? Foi? E aí? Foi. Ô, meu Deus do céu. Eu não. Você veio atrás para pedir ajuda. Você está vagando esse tempo todo. Está vendo, Chelsea? Você chegou vendo, Chelsea? Eu não sei. Eu não sei. Tem? Você está vagando. Você quer ajuda. Você já está vendo meus mentores? Cantora de brega do Pará, gente. Chamada Cíntia... O que, Chau? Cácias. Eu. É, você mesmo, né? Ela veio aqui no cemitério, gente. O espírito dela veio me pedir ajuda. Agora, Cíntia, na hora que eu estava falando com o espírito aqui, aí eu vi um negócio aqui na árvore. Era você que estava me chamando a atenção? 27 anos, né? Ela era cantora de brega, gente. Você está enterrada aqui? Não, Chata. Não, Chata. Ela não está enterrada aqui. Não, ela não está enterrada nesse cemitério, não. O espírito vem, gente. Não. Ela quer ajuda, gente. Olha. Ela não está enterrada. É, ela está enterrada em outro cemitério e veio se comunicar comigo, gente. Isso me ajuda. Qual é o recado que você quer deixar, Cíntia, Cíntia Cássia, 28 anos, né? 27 anos, morreu em quê, porque ela falou? Em 2007, não é isso? Você quer deixar recado para alguém? Pode falar, então. Qual é o recado que você quer deixar? Cantora de brega? Pode falar. Espírito dessa. Você pode repetir, Cíntia, por favor? Ela falou ter cuidado com o quê, meu Deus? Ela disse... Ela disse que está longe, ela quer ir sobre o mercado. É. Você está falando para a gente ter cuidado? É a gente aqui, o povo do Pará, é? É. Hã? Ela falou para a gente ter cuidado, gente. Será que é alguma doença, Cíntia? Isso. Eita. Ai, gente, os espíritos cada vez... Ela está presa aqui, ou ela estava lá em cima, desceu para falar isso. Tá, espera aí. Cíntia, eu vou te fazer uma pergunta. Você veio se comunicar comigo, ou você ainda está presa aqui ainda? Aqui na terra? Eu preciso que ela não tenha cuidado. Hã? Eu preciso que ela não tenha cuidado. Não, Cíntia. Ela não subiu, ela está presa aqui. Ela está pedindo ajuda. Está aí, ó. Não, mas... Tá. Eu preciso que ela não tenha cuidado. Tá. Espera aí. Agora, Cíntia, bora falar uma coisa aqui. Por que você está presa? É a última pergunta que eu vou perguntar para você. Por que esse tempo todo você está presa? Quase 30 anos, né? 27 anos, né, Chá? Você pode me responder? Porque você está presa aqui ainda na terra, o seu espírito? Você... Você brincou com o quê? Espera aí, ela falou, eu brinquei. Brincou? Ah, você disse alguma coisa? Ah, ela disse alguma coisa. Ela disse alguma coisa. Ela falou assim... É porque ela estava no auge, ela queria morrer no carnaval. Ah, foi certo. Gente, olha, eu fiquei toda arrupeada. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Aí, tu responde, se ou não, tá? Cíntia, você falou alguma coisa de Deus? Ou foi alguma outra palavra que teve força? Pode falar. Você brincou. Ela brincou. Ah, a Mari falou. Agora a Mari falou. Eu... Foi com Deus? Foi, Mari, que ela falou alguma coisa? Foi. Duvidou. Ai, gente, que isso? Você falou alguma coisa assim e duvidou de Deus. Foi isso? Ela brincou, ela disse. Sim, Cíntia, você está bem pertinho de mim, eu estou sentindo a tua presença, tá? Aí você falou, Mari, eu estou sentindo, acho que a minha garganta está. Cíntia, eu vou te ajudar, minha irmãzinha, mas você disse que brincou, falou uma palavra de Deus, né? É, né? Agora eu vou chamar a minha mentora, a minha irmã já está aqui. A minha mentora está só assistindo você e... Ali, pois é, ela está aqui mesmo. E os meus mentores, Cíntia, não deixam o Espírito, já sabe, eles não deixam os Espíritos chegarem perto de mim, porque consumem a minha energia, né? Eu estou sentindo a minha garganta, gente, porque eu senti que o Espírito, ele não estava só conformado em conversar comigo, ele queria chegar perto de mim, entendeu? O Chato falou que conheceu ela, que ela era uma menina boa, é, Chato? Não, não conheceu ela? Eu disse que ela não ficou... É, ela era boa, mas ela falou alguma coisa, entendeu? Brincou. É, empolgação, talvez... É. Vamos lá, minha mentora, essa moça era aqui da nossa cidade, que a minha mentora também é daqui, ela era cantora de bregas, Cíntia Cássia, morreu em 2007. Não conheci ela, né? Eu vou pesquisar na internet. O que é que você me diz, minha mentora? Essa cantora está pronta para subir? Oi? Sim. Esse sim foi lindo, da minha mentora. Foi o sim lá de baixo, minha mentora, obrigada. Ela já está há muito tempo aqui vagando, né? É, gente. Vai subir direto? Olha, muito obrigada, minha mentora. Ela era cantora, né? Talvez ela fale alguma coisa, assim... É empolgada, é empolgada, gente. Por isso que eu digo, nossa... a nossa boca tem poder, gente. Cuidado. Vocês falarem o nome para os filhos de vocês. Pois é, né? Suba, minha irmãzinha, suba com meus mentores espirituais, vai com Deus e eu vou pesquisar a sua vida, tá? Para me ver... que eu acho que eu não lembro, não, né? O Sheldon vai também, a gente não lembra, mas... Você já vai, ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus. Siga, minha irmãzinha, siga meus mentores espirituais, que o Sheldon já está sentindo. O Sheldon sentiu que você era boa, só que você... ele, né? É o Sheldon. Só que você falou algumas palavras que te prendeu aqui na Terra. Siga meus mentores e vai com Deus, né? Siga. Ela falou de ti, Sheldon. Eu não sei o que, Sheldon, ela falou. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. hace falta水. Ade-nos a mais. Pelo menos, é, porque o небольш MDIN Tá bom? Electricidade que fará velar.